Letras Brancas surgem na tela vermelha. Ministério da Cultura e Governo de Minas Gerais apresentam Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nossa há 10 anos. Fábio Mequete, diretor artístico e regente titular. Fora de série, barroco. Episódio 9, bar e companhia. 9 de dezembro de 2017. Fábio Mequete. Existem poucas famílias, na verdade, na história da música que tiveram tantos talentos por gerações e gerações. Mas talvez a família mais prolífica e mais importante, exemplificando essa tendência genética da música, é a família Bach. Wilhelm Friedman Bach, sinfonia em Fá Maior. A imagem passeia pelos primeiros violinistas que tocam atrás de suas partituras. Bach teve 20 filhos, mas dos filhos músicos que o seguiram, a gente tem alguns exemplos de músicos que eram muito enraizados ainda na tradição da música barroca, na tradição das formas musicais da época, etc. E a gente presencia durante essas gerações de filhos que ele teve uma própria evolução da história da música. Cada um deles, acho que por ter um pai tão forte, um pai tão talentoso, acho que eles queriam mostrar uma certa rebeldia. Então a gente vê, por exemplo, no Wilhelm Friedman, que é o filho mais velho, uma tendência a um estilo barroco forte, mas já com harmonias bem avançadas para a época, com certos gestos que são um pouco de rebeldia mesmo. Já, por exemplo, o Carl Philipp e o Manuel Bach, ele já mostra uma certa dramaticidade, já uma certa... antecedendo um pouco aquele período do período clássico que chamaria Sturm und Drang, tempestade, paixão e drama. A música dele é muito dramática, de contrastes, dinâmica, muito intensos, etc. A imagem foca os violistas de costas, mostra os violinos ao fundo e se fixa no maestro à esquerda. Visão panorâmica O maestro está sentado em uma cadeira sobre o pódio, de costas para a plateia. Os músicos formam um semicírculo ao redor dele. À sua esquerda estão os primeiros violinos e, à direita, o cravo, violoncelos e contrabaixos. À sua frente, estão segundos violinos e violas. Foco em um dos violistas que desliza o arco sobre as cordas do seu instrumento. Johann Christian já é praticamente antecipando a música de Mozart, de Haydn, de todos os clássicos que a gente conhece. Valorizando a melodia, não tanto o contraponto, valorizando mais a forma clara que se torna a forma sonata e formas claras do classicismo. De pé, o maestro rege a orquestra movendo os braços. Visão panorâmica Agora o cravista não está presente. Madeiras e trompas se juntaram à orquestra. Destaque para a fileira com trompas, clarinetes e fagotes no fundo do palco. E para a fileira com flautas e oboés à frente. Nós já fizemos um fórum de série dedicado à música de Bach e fizemos uma cantata sacra. Agora a gente queria mostrar um lado diferente do Bach. O Bach, que as pessoas consideram justamente como um compositor sério, rígido, que seguiu aquelas regras impecavelmente, que não existe um erro na música dele, do ponto de vista técnico. É o herói da igreja luterana da época, como todas as cantatas que ele escreveu, missas e outras coisas. Mas ele também tinha um cunho humorístico que às vezes a gente não percebe tanto na música dele. E a cantata do café mostra isso bem. É uma história muito simples, de um pai que não gosta que a filha esteja viciada em café. e faz de tudo para ela deixar de tomar café. E no final ela acaba dele. Inclusive falando, se ela não parar de tomar café, ela não vai deixá-la casar com ninguém. Johan Sebastian Bach, cantata número 211 do Café. No palco estão as cordas em número reduzido, o cravo, e à frente dele uma cantora e dois cantores com partituras nas mãos. Todos estão sentados, exceto o tenor, que canta de pé. Só que no tenor. Eu acho que o importante nessa cantata é ver que, apesar de ser das cinco obras apresentadas hoje, a do mais velho, do pai mais velho, é talvez a mais moderna, do ponto de vista de conceito. Então a gente vê essa riqueza de tratar um texto bobo, vamos dizer assim, um texto não muito inspirado, uma historinha boba, mas como uma música maravilhosa, que justifica essa fama impecável que o Johan Sebastian Bach teve, inclusive continua tendo até os dias de hoje. A imagem parte dos primeiros violinos e se fixa no maestro de costas. Visão panorâmica. Logo à direita do maestro toca uma flautista. Foco nos três cantores de pé. Visão panorâmica. Suavemente, o maestro abre os braços e encerra os punhos. Tela preta com logotipos. Realização. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Instituto Cultural Filarmônica, Governo de Minas Gerais, Diálogo, Equilíbrio e Trabalho, Ministério da Cultura e Governo Federal.